Nossa produção separou oito jogadores que tiveram uma temporada de grande destaque e depois não conseguiram repetir as mesmas... Da sequência. Da sequência ou ter o mesmo nível de atuação em temporadas seguintes. Essa é a questão, tá? Quem não conseguiu manter o nível da melhor temporada da vida? Que é muito difícil para várias pessoas. Eu poderia botar o Ronaldinho, não conseguiu manter o nível para a melhor temporada da vida. Mas vocês entenderam a... O cara que brilhou e sumiu. Não vale esse nome, porque se você falar o nome o cara pode estar na lista. Eu vou usar um termo que se usa na música, que é bem mal comparado, é o One Hit Wonder. É o cara que fez um sucesso. Tem um monte no Brasil. Aquele do Lepo Lepo. Não, não, mas o Lepo Lepo. Não, não, não. A menina aqui é o que eu falei. Tô nem aí. Tô nem aí. Exatamente o que eu falei. Luka, tô nem aí. Tem um monte. O Lepo Lepo também. Tem, por exemplo, o Fornamblondes. Ah, eu sei. Como é que é a música? Ah, é o somzinho, é isso aí. Quer cantar, Preston? Canta com a gente, vai. Eu tenho esse CD. Eu tenho esse CD, né? Ou seja, o Preston gastou mal, porque ele tem o CD esperando o segundo. Aqui é o seguinte. Hoje em dia não pode acender. Não tem hoje em baixo. Eu vou exemplificar um nome que poderia estar na lista e não entrou. O Keirerson. Keirerson poderia estar na lista. Perfeito. Não entrou. O Keirerson teve um ano? Não, ele teve um ano e meio. Porque o primeiro semestre dele pelo Palmeiras foi espetacular em 2009. Mas é esse o espírito da coisa aqui. Vamos apresentar as opções. Vamos apresentar os alogos. Nossa. Éric contra Cueva. Perfeito. Wesley contra Guilherme Arana. Wesley de Santos, né? Miguel Borja contra Calheira. Claro, claro. E o Muralha, goleiro, contra o Valdívia. Pô, mas a entrada do Arana, eu acho... Bom... Não, não, não. Vamos eleger aí. Eu contestaria a entrada do Arana. Não vamos eleger o quê? Explica de novo. Qual é o mais... Isso. O que mais não conseguiu manter o nível. Guilherme já tem o campeão. Vai ser igual ontem. Vamos ficar perdendo tempo aqui, mas já tem o campeão. Não, vamos para o jogo, vai. Vamos para o jogo, vai. Primeiro voto. Éric contra Cueva. O ingrato. Vagabundo. O que é isso aí, cara? Ué, eu sempre chamei ele de ingrato. E na época que eu chamei de ingrato, se eu deixei ele pretzel, ficava bravo comigo no mais 90. E hoje ele está obrigado a concordar comigo. Porque ele é um ingrato. Na realidade, o Cueva foi contratado o Toluca do México. Lembra? O São Paulo enfrentou o Toluca. Ele jogou bem pelo Toluca. O São Paulo foi lá e contratou o Cueva. Que nunca foi... Jogou mais o São Paulo que o Santos. Ô, Xandão. Ele jogou no Santos. Jogou, não. Ele duas ou três vezes. Ele falou que não ia virar caminho de São Paulo para jogar. Isso não existe, cara. Ele se recusou a virar caminho de São Paulo. Isso não existe. Você é um ingrato. Ele é um bandoleiro. Ele é um bandoleiro. Mas ele teve alguma boa... Algum bom momento para, então, entrar nessa... Teve. Na Copa teve esses momentos. Mas, enfim. Eu acho que para o conceito... O Cueva é tudo isso e muito mais. Para o conceito do nosso estafeta, de uma grande temporada, quase que um one-hit wonder. Ele não teve o Cueva. O Eric foi a revelação do Brasileiro em 2014, mas em 2016 só que ele foi para o Palmeiras. E aí ele teve... Até porque era um time muito bom. Tava ter um gol contra o Inter. 14 milhões por 70%. Era muito caro e tal. Mas o Cueva é... O Botafogo teve um aumento no Japão. O Cueva são 26 milhões, cara. O Cueva teve mais jogos bons. O Cueva é bom jogador. O Eric tem as suas qualidades. 26 milhões! O Cueva... Não, isso é outra culpa. Mas, de novo, deixa o Ingrado. Quem está em Ingrado com você não é essa a questão. Escutou a Copa do Mundo. Você pega daqui a pouco a culpa de estar chovendo... É do Cueva. É do Cueva. O combateiro Bagdá é do Cueva. É do Cueva. Deve ser mesmo. É, deve ser. Mas para essa nossa questão, para mim, o Eric é mais esse perfil. Eu volto no Eric. Um a um. Alexandre Prato... Dois votos para o Eric. O Cueva é um jogador internacional. Nessa comparação com o Eric, fica ruim para o Eric. O Cueva disputou a Copa do Mundo. Não, isso é... Não, mas ele é peruano. Sim, se o Eric fosse peruano, o Eric não iria... Tá, mas posso defender uma tese de que o Eric teve... Por exemplo, a temporada de 2018 no Eric pelo Botafogo foi... Eu vou ter boas. 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 Sueltos. Sueltos. Mas eu acho que o Eric é mais esse perfil. Deu, deu. O Cueva só não é mais elogiável, aliás, é extremamente criticável, pela irresponsabilidade como atleta. Passou o Eric, hein? Agora temos o Wesley contra Guilherme Arana. Parece que você não gostou do nome do Guilherme Arana. Eu acho que a entrada do Guilherme Arana... Eu adoro a produção, eles sabem disso, né? Ou seja... Com asterisco em determinado momento. Adoro a produção, mas os todos eles vão se demitir. Agora vem o tuvelado, hein? Com asterisco. Adoro a produção, com asterisco, legal. Mas a entrada do Arana, eu acho que ela é muito radical nesse momento. Porque o Arana é tipo aquele jogador que... O Arana não seria titular hoje em nenhum time do Brasil? Eu acho que na grande maioria. Na grande maioria. Ele foi para a Europa e ele está até agora no jogo. Eu sei, mas isso é uma outra coisa. Viu? Quantos foram cedo para a Europa? É o Gabriel. Foram para a Europa e não conseguiram ver o Thiago Maia. Está brabo lá. Mas hoje, Xandão, hoje... Tu colocaria o Thiago Maia aí? Não. Pode colocar. Não, não. Teve um ano. Eu acho que o Arana é igual ao Thiago Maia. Mas o Arana só teve um ano, cara. Por exemplo, o Vitor Bueno, até o ano passado, ele poderia entrar nessa brincadeira. Porque ele teve a revelação dos 16. Sempre foi bom jogador. Mas depois não conseguiu jogar. Aí no passado, teve uma lesão grave do Santos. A lesão atrapalhou. Mas o Arana, ele fez seis meses espetaculares. Seis meses espetaculares do Corinthians. E depois não jogou mais. Porque o segundo semestre dele só foi de balada e não sei o que lá. E áudio vazado. E na Espanha não jogou, na Itália não jogou. No segundo semestre de 17 até agora, o Arana está no Atalanta. E o Pratio Maia não joga. O Jovem não vê no potencial. Mas Wesley. Um voto para o Wesley. Mauro Betting. Eu sou, evidentemente, como é sabido, muito suspeito. A gente já teve até discussão no ar, eu e o Wesley, quando eu chamo de Deus da raça. Porque é um dos poucos pontos em comum entre palmeirenses e são paulinos a opinião que a gente tem. E essa opinião é exatamente por aquilo que ele jogou no primeiro semestre de 2010 com o Santos e o Dorival Júnior como segundo volante. Ele já tinha jogado muito bem no Atlético-Planense. Mas não como segundo volante. Era outra função. E às vezes quebrando como lateral, até mesmo ala. Bem, mas como ele jogou em nível de seleção e mereceu a seleção, mereceu o Werder Bremen, mereceu a aposta inicial do Pómeres lá em 2012. Não foi fazer vaquinha, mas enfim, o Wesley, de fato, nunca mais foi aquele de 2010. Dois votos para o Wesley. E eu vou ser voto vencido de novo. Você vai dar lá. Eu vou no Arana porque o Arana jogou seis meses. O Wesley ainda teve um pouco mais de brilho. O Arana... O Arana pode voltar para o Brasil se tornar aquele grande jogador novo, se titular da seleção brasileira. Sim, sim. Apesar que o Lodge é melhor que ele, né? Sim. Muito melhor, pô. É, o Arana jogou seis meses. Ponto. Como você gosta de dizer. Ponto. Depois só foi um negócio de... Entendeu? Então, eu perdi mais Arana. Ele chegou como um reforço interessante para o Atalanta e não farda. E antes? Não farda. Ele está muito bem, né? E antes? Foi para a Sevilha, né? Sevilha. Não jogou? Outra coisa, viu? O Wesley foi para o Havaí. Estava no Criciúma, na Série B e agora reforça o Havaí. Ele vai para o Havaí. Nossa. Nem Série B. Muralha contra... Se ele quiser, o problema é esse. Ele é o único jogador que tem no Allianz Parque 100% de aproveitamento. Dois jogos para o Palmeiras. Os dois ele foi substituído. E para os dois ele não foi vado. Ele foi xingado. Ei, Wesley. Muralha... Ele criou isso. Ele é um bom jogador. Muralha contra Valdívia. Tá? Fácil. Fácil? Muralha agarrou muito no Figueirense. E estava bem no... Fez um bom campeonato pelo Curitiba. Fez um bom brasileiro da Série B pelo Coxa. Bom brasileiro da Série B pelo Curitiba. Fácil, Preston? Fácil. Valdívia. Mas... Disparado. Mas e você não vai colocar o asterisco da lesão? Não. Porque ele jogava jogando muito porque o Inter teve a lesão depois não conseguiu voltar ao mesmo nível. O Valdívia tem que agradecer dois caras sempre. Arangues e Nilmar. Que transformaram o Valdívia num jogador... Além da finura, né? Isso. Num projeto num jogador muito bom. Porque o que ele fez ligou com esses dois caras servindo ele. 14 e 15 já caindo e depois... Aí... Aí é o seguinte, ó. O jogador não pode ser burro na vida. Certo? O jogador não pode ser burro. Ele chegou... Ele é um jogador nota 5,5. Aí ele chegou num grande clube como o Inter e ele disse assim... É bonzinho, 5,5. Não, olha só. E ele disse assim, ó. Com um contrato de quatro anos ele chega... Se vira pro Guilherme e diz assim, ó. Série B eu não jogo. O jogador nota 5,5 dizer isso, Série B eu não jogo. Ele tá começando a cavar o encerramento da carreira dele. Na minha opinião. Na minha opinião. E aí, ó. A derrocada foi gigante. São Paulo, Vasco. Porque lá ele tinha o carinho de todo mundo. Atlético. Lá ele tinha... Ele tinha respaldo, certo? Lá ele tinha uma série de coisas. Tá no Vasco ainda? E ele não. Sabe quem poderia entrar? Valdívia foi pro Havaí. Isso. Valdívia foi contratado pelo Havaí. Sabe quem poderia entrar nessa série? Porque assim, o Valdívia... Eu vou só... Hoje eu tô gostando de contestar o Pretzel. Mas eu te adoro. Eu também. Eu adoro te debater. Eu sou uma das melhores pessoas que eu conheço. Porque assim... Também não precisa mentir, né? Eu gosto de ter esse colcheiro. Porque o Valdívia, ele até pode hoje a gente chegar à conclusão que ele é um jogador 5,5. Hoje. Mas naquela... Naquele momento... Ele chegou a ser 8. Então, naquele momento... Ele chegou a ser 8. Ele era um dos melhores da categoria dele. Tanto é que ele era da Seleção Olímpica. E ele teria jogado a Olimpíada do Rio se ele não tivesse se machucado. E ele falou... Eu sou o pica das galáxias. É o pouco pica, né? Ele falou... Ele se achava o cara. Mas ele teve uma lesão muito grave. Ele teve uma lesão muito grave. Atrapalhou. Assim, a mesma coisa... Outro cara que eu não posso botar aí porque ele jogou mais do que uma temporada só, mas as lesões atrapalharam muito, é o que você fala do 10 lá do... das Laranjeiras. Então, assim, outro nível. Mas o Ganso Gás é... Não, é outro nível. Mas ele foi gênio. Sim. E o Ganso tem mais... Eu quero dizer o seguinte, mas ele caiu... Depois das lesões, ele caiu muito em relação ao que ele foi um dia. O Valdívia caiu muito. Foram três problemas no joelho. O período de boas exibições do Valdívia foi mais curto do que o do Ganso. Dois dois dois. Esse é o problema. O Valdívia... Então, o Valdívia e Moralho. Valdívia e Moralho. O 14 foi muito bom dele, o 15 e o 16 já começou a lesão e aí se perdeu. Eu até queria aproveitar esse momento para falar um nome que poderia eventualmente estar aí, mas é complexo, que é o Marloni. O Marloni é um cara que é até difícil destacar qual é a melhor temporada dele. Falando Goiás. Agora, o Marloni é o seguinte, se você perguntar, Marloni, você está jogando? Eu sei no... Puta. Goiás. Cara, cada seis meses ele muda. E times grandes, times que vai bem no esporte. É difícil. Então, assim, é uma pena. Tem uma história de vida, tem qualidades, tal. Belo gol concorrendo a Prêmio Puskas, enfim. O Marloni poderia estar, mas agora entre Muralha e Valdívia, cara, eu vou ficar... Quem não conseguiu manter o melhor... Eu vou dizer que é o Valdívia pelo seguinte, o Muralha, ele paga muito pelo apelido, paga demais pelo apelido. O Muralha é o único jogo goleiro da história do futebol desde 1863 que foi extremamente criticado, não só por isso, mas extremamente criticado porque não defendeu pênaltis no meu desfuso de pênaltis. Ah, ele pulou nos cinco pênaltis para o meu lado. Ok, mas ao mesmo tempo você o xingar é como se ele tivesse tomado cinco gols no meio da perna. É um negócio impressionante que infelizmente ele criou e está tentando descriar, digamos assim, essa coisa do Muralha. Eu acho que o Valdívia me apresentou mais coisas. Eu não entendi nenhuma das convocações do Tite e do Tafarel no Muralha quando chamaram em 16, mas enfim, eu fico com o Valdívia que eu acho que ele apresentou mais coisas que o Muralha. 2x0, né? Ricardo? Rapaz, o Muralha... Vai ficar sozinho em todas? Eu vou ficar sozinho em todas. O Muralha, o Muralha, ele é vítima do Encantador de Serpentes. Encantador de Serpentes se arrebentou com ele. Arrebentou com ele quando levou ele para a Seleção Brasileira. Duas vezes. Virou meme, virou piada. Ele vai carregar isso para o resto da vida. Então eu voto no Muralha por causa do Encantador de Serpentes. Tá? Você que está falando que é. Tem aqui, ó. Eric Fernandes fala Marlone, Guilherme, lembrando aqui esses dois nomes. Guilherme, Guilherme. O Roger Henrique fala Neilton. O menino que fez o gol na Arena do Corinthians aí? Primeiro gol da Arena? Giovana Augusto. Giovana Augusto, que o Corinthians foi lá e pagou a bala por ele. Tem isso aqui, ó. O Diego Andrade fala Cadê Marquinhos, Gabriel e Lucas Lima? Outro que jogou no Corinthians. O Uruguaio, que veio do Náutico, jogava pra caramba. O Acosta. O Acosta. O Acosta podia estar aí, cara. Tem mais nomes boas aqui. O Lula Molusco era um belo voces. Um baita do... Não, não. O Lula Molusco é a cara do Acosta. O Acosta estava na pré-list. Igual a pré-list do Tiz, estava na pré-list. Quebrou a perna. Quer outros nomes aqui? Um jogo contra o Cristiano pela Série B. Tem um monte. Essa discussão levanta, deixa o torcedor com um negócio assim e ele bota pra fora. Aqui, ó. O Rod, um nove oito e cinco. Michael Suell. Certíssimo. O Michael Suell teve mais bons momentos. O Michael Suell do momento do Mago, do Botafogo, foi sempre bom. A última vez que eu vi o Maxwell foi no show do Tiaguinho e Santos no Camarote. Ano passado. É, me fez o do Léo. Deixa eu dar uma pergunta. Você encontra todo mundo nos Camarotes, né? É o Léo Dias com... Mas eu vi ele lá. E pensar que o Renato pediu a contratação dele no Grêmio. E levou. Levou. Não for dó. É que o Grêmio... Não for dó. Não for dó. Não for dó. Não for dó. Aqui, ó. Tem dois... Recupera. O Alves Silva manda aqui. Zé Rafael. E eu ia sugerir. Não, Zé Rafael ainda não. Aí, ainda não. Ainda não. E eu ia falar de outro jogador do Palmeiras. Hum, hum. O Stavio Scarpa. É uma grande incógnita ainda. Hum, hum. Vê cá. Só a resposta automática de vocês... Não, porque ele teve até mais do que uma temporada. Acho que não é. Mais que uma, Mauro. Acho que ele só teve a do Fluminense, né? O Palmeiras, ele mesmo não ser brilhante, ele foi artilheiro do Palmeiras no ano passado. É, mas a gente esperava muito mais, né, Mauro? Não, eu espero, por exemplo, que vocês... Sentimento meu, já que o Scarpa foi citado. Se o Scarpa trocar o Palmeiras pelo Almeria, nada contra a segunda divisão espanhola e tal. Mas o Palmeiras deve estar rezando para chegar e aceitar. Não, não. O Palmeiras viu o Talonco? Claro. 7 mil e 10 euros. Talonco já vendeu o Palmeiras. Agora, o Scarpa, o Scarpa, em alguns jogos, quando o bicho pegou, ele fugiu do pau. Se escondeu. Se escondeu. Atenção ao que eu estou dizendo. Se escondeu mesmo. Ele é muito bom jogador. Ainda acho que é bom. Se escondeu. Ainda acho que é bom para a realidade brasileira. Eu acho que o Scarpa não caberia aí. Mas quando os jogos começaram a encrespar? Segundo tempo contra o Grêmio na Libertadores. Alguns clássicos. Embora a vitória contra o Grêmio foi aquele gol magnífico do Almeria. Foi lá. Mas aqui, velho, quando o bicho pegou. O segundo tempo foi horroroso. Essa aqui é boa, hein? Miguel Borja contra Calieri. Cara, o... Mauro Beto, por razões óbvias, só teve uma pessoa aqui que resgatou um desses oito jogadores num aeroporto. Foi o resgatador. Vou te falar. E vou falar. Tem informações que está ajudando a pagar o salário lá. Ajudando a pagar o salário lá. O que nós gritávamos lá em Cumbica. Olelê, olalá, o Borja vem aí, o bicho vai pegar. Vocês eram um mico. O Calieri também tinha música. Qual era a música do Calieri no São Paulo? Não, se o diretor não souber. Vai vencer no Calieri que é gol. Toca no Calieri que é gol. O Calieri, o Calieri, diferentemente do Borja, teve seis meses excelentes no São Paulo. Na Inglaterra, na Europa, não tão. Então, assim, não acho. O Borja, o 16 do Borja, ele começou super artilheiro no Curtuluá. Lembra que ele já tinha jogado na Itália, já tinha rodado muito. Aí, sim, ele chegou na semifinal, fez gols contra o São Paulo nos dois jogos, fez gols com o Independiente Del Valle, foi bem na Sul-Americana, fez um semestre tão fantástico e foi eleito o cara da América em 2016. E gols muito bonitos. Bonitos. O tapa na bola de qualidade. O jogador mais caro do São Paulo, menos uma outra história. Mas, enfim, Marcel Borja, realmente, que teve o 16. Impressionante. E desde 17, embora na campanha, não no brasileiro, mas no ano de 2018, ele tenha sido o artilheiro do Palmeiras na temporada, o meu voto é para a Borja em relação ao Calieri, porque o Calieri foi bem no São Paulo nos seis meses que esteve. O que é essa cara? Fala, Ricardo. Não, eu só estou ouvindo que o tempo é o senhor da razão. Uma delícia eu ouvir. Já ouvi de um. Bora, vou ouvir do outro. Ele não é o Mico. Ele não foi o Mico. Já ouvi de um. Bora, quero ouvir do outro. Então, o voto do Mauro Beto é Borja. Eu falei que ia ser a tetinha. Miguel Borja. Não, eu defendi, eu defendi, mas eu acho também que aí eu... É eu que estou falando? É. Eu defendi, mas eu acho que o Palmeiras tratou muito mal o jogador. O Palmeiras acabou com o cara. Essa é a... O Palmeiras, alguns treinadores... É, alguns treinadores e o Palmeiras acabaram com o cara, porque tu tem que dar respaldo também para o cara. Certo? Outra. Ele ganhava... Mauro, me contaram o seguinte, ele ganhava 15 mil dólares o Nacional quando ele foi contratado. Mensagem. Eu gostava que ele não era grande. É porque ele tinha vindo do cotidão. Agora a culpa é do dinheiro. Não, não. Você vai jogar bola? Não, não. Ricardo, calma aí, viu? Ele pulou. O dólar valia 13. Ele ganhava 45 mil reais. Ele chegou ganhando 500. O dólar está quanto agora? Está 4,06. Viu? Ele pulou de 45 para 500. Viu? Na mudança do dia. E me disseram que isso baratinou a cabeça do cara no primeiro ano. Que era normal, digamos. No primeiro ano. No segundo, ele fez 40 gols. Nossa. Que 40 gols? Você está louco, Xadão. Xadão, se ele fez 20, foi muito. Ele fez 30. Ele foi o goleador do Palmeiras. Foi que ele ganhou 26 gols. Se eu não estou enganado, eu não tenho informação. Mas foi o artilheiro do time na temporada. Na temporada que é a primeira brasileira. O Borja entra, porque o Carelli eu acho até que foi menos do que ele. Agora é o seguinte, me desculpe. O Palmeiras acabou com o jogador. Essa é a minha opinião. E ele também não se construiu, mas enfim. E eu vou ser obrigado a concordar com o Pretz. Não sei se o Palmeiras acabou. Ele também acabou com ele, né? Claro, é ele que tem que ir. Mas eu acho que o Palmeiras não conseguiu construir um ambiente saudável para ele conseguir florescer. Ele passou. Ele veio para o Brasil e vou passar vergonha. E vou te falar uma coisa, Ricardo. Ele vai ser artilheiro com o Barraquilha. Pode ser. Lá, lá, lá ele pode ser. Aqui não deu certo. Vai ser artilheiro com o Barraquilha. Gente, ele passou vergonha que teve um jogo, se isso for ano passado, ano retrasado, que ele estava com a bola. Sim. O jogador do time dele tirou a bola dele, meu irmão. O Lucas Lima. O cara estava dominado e o cara tirou a bola dele. O cara não, o Lucas Lima. É outro poderia entrar aí. Outra coisa. Teve um treino aí que ele foi dominar a bola, ele caiu para cima da bola. E jogadores... Não tem nenhuma dúvida. Jogadores que treinavam com ele diziam o seguinte, Ricardinho, ele não consegue matar a bola. Ele é fraco. O Borra é... O Borra é o maior mico da história. Quantos anos tem o Palmeiras? Calma aí. 105. De 105 anos do Palmeiras. Teve gente muito pior. Passou o Borra. O custo-benefício não teve. Custo-benefício não teve. Por ser o jogador mais caro da história... Ele é o mico. Você vai ter que assumir. Jamais eu vou somar. Passou o Borra. Passou o Borra. Wesley contra Eric. Olha, curiosidade aqui, né? Vai dar uma final. Três jogadores que... Dos quatro... Três dos quatro... Tiveram como destino depois dos melhores momentos... O Palmeiras. Sim. Não, e um chegou como o mais caro da história, o outro chegou como o único jogador que foi feito uma vaquinha e o outro chegou à época com investimento. É o crowdfunding, gente. Crowdfunding. Não existia isso, é? Não, existe. Arnaldo Tironi. Crowdfunding. Que isso, Mauro Bet. Mauro Bet, abre aí, vai. Eric contra Wesley. Wesley, opa. 1x0, Wesley. Ricardo. Fácil. Eric. 1x1. Précio. Fácil, Wesley. Fácil, Wesley. Fácil. 2x1. Wesley, estou tentando, Wesley, mas é difícil. É um certo corporativismo santista aqui. E quando o Palmeiras pagou 6 milhões de euros. Eu gosto dele, apesar de ele ter brigado muito. Quando o Palmeiras pagou 6 milhões de euros, eu escrevi, eu tinha uma coluna no portal do Milton Netson, Tribuna do Pretz. Eu escrevi na época, o Wesley não vale 6 milhões de euros. Não valia mesmo. Hugo Garcia, que hoje é meu amigo, empresário do Wesley. Coloco. Não, me ligou, reclamando da minha coluna. Eu disse, bota o Wesley na linha aí. Eu acho que ele não vale 6 de euros que o Palmeiras abasteu. Eu acho que ele não valeu uma opinião. E eu gosto, eu sempre gostei muito dele, do Wesley. Eu não acho ele mau jogador, não. Não, o problema é exatamente essa que é a crítica. O problema é que ele, a maneira como ele chegou e o comportamento dele vestindo a caminha de campo, pelo amor de Deus. Ele é cobrado por causa disso. Teve muita gente mandando mensagem para aqui no bate-papo assim, cadê o Pato? Cadê o Pato? Cadê o Pato? O Pato teve uma sequência um pouquinho maior. O Pato não entra nessa linha, ele está louco. 6, 7, 8, 9 e 10. Borja contra Valdívia. Mico. Um voto. Mico, Mico. Por um recadinho não precisa nem perguntar. É indefensável. É indefensável. Borja também? Que delícia que eu ouvi isso, cara. Você não tem ideia. E aí? É, mas... Óbvio, Borja. Então vamos lá. Wesley contra Borja, quem não conseguiu, assim, entre os dois, quem teve... Quem não conseguiu mais manter o seu nível? Os dois foram caros. Um 6, outro 10. Os dois foram caros. Um 6, outro 10. Já dá diferença. Quase o dobro. Aliás, tem que pagar ainda uma parte lá para os caras lá. O Borja... Está devendo. Estão devendo para o seu antenor. Estão devendo. Estão devendo. Os dois. Os dois. O Borja também está devendo lá para o primeiro time dele. Tem um aqui que a gente não falou, hein? Tem uns 2 milhões e meio horas. O Thiago Goulart mandou aqui. Leandro Damião. Não, não. O Leandro Damião... Ele já vinha consolidado. Já vinha consolidado. O Damião é o mesmo problema do Borja. É o preço. É o preço. É o preço. 42 milhões. Tem? Valtão. Valtão. Esse foi supervalorizado. Esse foi. Onde está? Esse joga... Ele está cumprindo um período por causa do doping, né? Esse... O Fred joga muita bola. Supervalorizado por vocês. Supervalorizado por todos vocês. Joga muita bola. Joga muita bola. Joga impressionante. Mal comparando, é que era o Ademar Pantera nos anos 60. Sem sacanagem. O Valtão joga muita bola. É, mas é outro que jogou tudo no lixo. O Demar Pantera é muito melhor. Sim. Jogou no lixo. O Jopson. O jogador. Esse podia estar. Mas o Jopson é um caso mais sério, gente. É terrível. O Jopson é um caso terrível. Mas não é só ele, né? Vamos lá. O Jopson acertou com a portuguesa carioca. Vai ganhar o Borja aqui, pelo que eu estou entendendo, ou vai ter jogo? Não precisa nem ter. Como é que é, Cadio? Vai de novo. Meu voto é no mico aí. 10 milhões. Pegando o Wesley. Está devendo mais dois. O Wesley teve seus momentos antes do Werder Bremen, não muitos. Também por isso voltou o Palmeiras. O Palmeiras ele teve em 2012. Terceiro jogo ele teve problema no joelho. Voltou só com o time já rebaixado. Em 13 ele foi um dos melhores jogadores do Palmeiras. Ah, Série B. Mas foi. Foi. Então assim, ele teve seus momentos. E no São Paulo mesmo, aquele jogo contra o Strogans lá na altitude, ele teve uma e outra coisa. Uns 38 minutos bons. Agora o Borja... O caso começou a cair, Mauro, para o Wesley no Palmeiras. Essa é a informação que eu tenho. Quando os argentinos chegaram com o Gareca. Quatro argentinos. Ele começou a boicotar os carros. E ele teria liderado, de repente, o movimento para... É, tem esse papo. Meu amor, eu acho que o termo liderar o movimento é muito forte porque ele não se movimentou no segundo semestre de 2014. Não dá seu voto ainda, Mauro. Não dá seu voto. Já deu. Não, ele começou a construir o voto. Ele não citou ainda não. Não deu seu voto porque você falou que o Wesley teve os seus momentos. Teve. O Borja teve os seus momentos. Muito mais. O Borja foi artilheiro do time em temporada de campeão brasileiro. Ao valor expectativo. Mas é que tá. Bom, o Wesley também foi caríssimo. Mais ainda com o crowdfunding. Mas, enfim, posso falar? Pode. Borja. Como você não fala mico, cara? Uma vez só. Não dá mais porque ele acha o mico. Você acha sim. O Wesley eu posso falar que é o deus da raça. E teve uma outra coisa que prejudicou o Wesley. Os palmeireiros ficaram sabendo cedo, inclusive, a gente... Que ele tinha acertado com o São Paulo. Também ficou muito... Aliás, quando ele postou no Instagram, hoje vai ser um grande dia. O que me enxergaram quando eu dei essa notícia? Que ele tinha acertado, contaram até uma porta. Presidente Aydar. Você é ótimo. Presidente Aydar. Xandão, 3x0, Xandão? Presidente 3x0. Tá. Olha só. Presidente Aydar. Então, a gente puxou essa... Ah, mas... Ó, Guarão. Abre a câmera. Deixa eu só fechar aqui o quadro. Venceu o Borja como aquele que não conseguiu manter o nível da melhor temporada. Venceu o titã. Fox. Xando. Xayx.